O meu futuro é na tecnologia. O meu é no direito. O nosso é na indústria. E o seu? Seu lugar no futuro começa aqui. Ensino Médio 2024. Pra focar na qualidade do ensino, o Governo do Estado simplificou nessas três opções de caminhos. E mais, agora a gente tem 100 mil vagas no profissionalizante. Eu saio daqui direto pro mercado de trabalho. Faça como eu. Inscreva-se já. Aqui é meu novo Ensino Médio. Governo do Estado. São Paulo são todos. Governo do Estado.